Acorda todo dia, ave maria, coisas do dia a dia, correria Escola agora online é pandemia, vivendo no limite é terapia No noite e no céu tudo normal, o chefe no trabalho é um boçal Tentando não soltar novo normal, casa e trabalho loucura real Mas calma, é só uma calmaria, só mais uma calmaria Apenas uma calmaria, atende essa calmaria Oh mãe, eu tô com fome, cozinha limpa, aguenta Se toca o telefone, se vira maria, ciclone Tá tudo bem contigo? Não Tá fora de perigo? Não Tentando não soltar novo normal, casa e trabalho loucura real Mas calma, é só uma calmaria, só mais uma calmaria Apenas uma calmaria, atende essa calmaria Atende essa calmaria Mas calma, é só uma calmaria, só mais uma calmaria Apenas uma calmaria, só mais uma calmaria Apenas uma calmaria, só mais uma calmaria Apenas uma calmaria, só mais uma calmaria, só mais uma calmaria Apenas uma calmaria, só mais uma calmaria, só mais uma calmaria Apenas uma calmaria, só mais uma calmaria, só mais uma calmaria Apenas uma calmaria, só mais uma calmaria, só mais uma calmaria, só mais uma calmaria Transcrição e Legendas Pedro Negri